Música Hoje eu treino é de peitoral, mas eu vou ter que nem ir devagar que eu machuquei o meu cotovelo, sempre tem uma brincadeira idiota que eu estou acostumado a fazer, que é tirar a criada de braço, acabei me machucando, mas enfim, faz parte, então vamos lá terminar o meu treino de peitoral, se vocês observarem que eu estou com certa dificuldade, é que realmente eu machuquei o meu cotovelo direito, então está me atrapalhando um pouquinho agora meus treinos, beijo, bom treino a todos.